Quando se compra um automóvel zero equipado com vidros elétricos, a legislação exige o dispositivo anti-esmagamento. O que vem a ser isso? Se o vidro vem subindo e encontra um obstáculo, ele tem um sensor que percebe, para o movimento para cima e até volta um pouco para baixo. Isso para evitar, como já aconteceu, de uma criança ter a mão ou até o pescoço esmagado por ter acionado involuntariamente o vidro elétrico. Entretanto, preste atenção se você mandar instalar esses vidros elétricos depois que tirou o carro da concessionária, pois alguns deles não possuem esse dispositivo. E como saber? É simples, assim que o vidro for instalado, você coloca um lápis ou uma caneta atravessado lá no alto da janela e acione o vidro que estava lá embaixo. Quando ele encontrar essa caneta, ele deve parar imediatamente.